Oi, oi gente! Eu sou a Daiane Farias e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês uma receitinha que nós possamos chamá-la de milagrosa, porque ela seca a sua barriga em apenas 4 horas. Você mentiu! Mentiroso! Acredita? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas eu testei e aprovei! Então se você também quer passar por essa experiência incrível de secar a sua barriga em apenas 4 horas, assista esse vídeo até o final. Bora pro vídeo? Meninas, quem nunca pecou numa sexta-feira à noite? Aquela pessoa já vem fazendo uma reeducação alimentar, se cuida, mas uma hora ou outra a gente acaba pisando na bola, né? E esse foi o meu caso. Ontem à noite eu comi doce, pizza, coca-cola, comi um bolo no pote. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Fazia tempo que eu não fazia essas doideiras, essas loucuras, mas acabei fazendo. Ah, me arrependi um pouco agora de manhã, porque eu acordei com aquele estômago pesado, inchado, com retenção de líquido também. Uma das formas que eu utilizo pra saber se eu estou com retenção de líquido, é aquele teste só de apertar. Você vai nas suas pernas ou no seu bumbum e dá aquela apertadinha. Então se você vê que ficou marcado, é porque você está intoxicado e precisa se limpar. Esse chá, ele em quatro horas vai dar aquela limpeza, vai diminuir sua barriga, pra que você não perca um evento. Já pensou, recebe aquele convite pra ir numa praia, pra ir pra piscina, ou você quer ir num churrasco e usar aquele vestido tubinho, mas não pode colocar porque está com vergonha da barriga inchada, está se sentindo mal? Então ele é uma boa opção pra você conseguir resultados em curto prazo. Mas antes, eu quero que vocês assistam como a minha barriga estava agora de manhã. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Como vocês podem ver, a minha barriga está bem inchada, o estômago aqui está alto. Eu estou com uma sensação de estômago pesado e má digestão. Olha aí, o que eu fui arrumar? Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou a minha barriga depois do chá. Olha como eu perdi barriga. Olha isso, em quatro horas eu senti o estômago desinchado, diminuiu bastante. Não estou mais sentindo aquela sensação de estômago pesado, má digestão. Fiz cocô, fiz bastante xixi. Então agora, olha aqui, a barriga já até deu uma desenhadinha. Estou sentindo bem muxinha. Desinchou bastante, né? Não, eu fiquei espantada com os resultados. E garanto pra vocês que a partir de hoje eu vou fazer o uso dessa receitinha. Vou tomar diariamente. Porque se em quatro horas ela fez isso, imagine em uma semana, duas semanas. É uma receita saudável e liberada pelos médicos. Mas sempre consulte antes, tá bom? E agora vamos para a receitinha desse chá seca a barriga em quatro horas. Roda a receitinha. Nós vamos precisar de um litro de água. Coloque para ferver. Antes de levantar fervura, você vai desligar o fogo. Troque a água fervendo da panela para um refratário. Coloque uma colher cheia de sopa de alecrim. O alecrim tem inúmeros benefícios. Melhora a função do cérebro, previne Alzheimer, melhora a circulação, fortalece o sistema imunológico. É contra o câncer, ajuda a reduzir dores. Então é uma ótima opção. Coloque também o hibisco. O hibisco vocês já conhecem, né? Tem inúmeros benefícios. Perda de peso, redução do colesterol, reduz a pressão, é diurético, antioxidante, protege o fígado, ajudando a perda de peso. Agora você vai colocar uma porçãozinha, deu uns 10 pedacinhos pequenos, de gengibre. Eu vou mostrar para vocês o pedacinho que eu utilizei. É que eu cortei bem pequenininho. Ó, esse pedacinho. Uma metadezinha aqui de um dedo. Bem pequenininho. Corte em pequenas fatias e coloque na mistura. Mexa. O gengibre também tem inúmeros benefícios. Fortalece os ossos, combate a diarreia, enxaqueca, tem vitamina C, estimula o apetite, ajudando a perda de peso corporal. Coloque também 50 ml de limão. Agora você vai deixar essa receitinha descansar por aproximadamente 2 horas. Deixe tampada, tá bom? O refratário você tampe para que a água ela absorva todos os nutrientes. Você vai tomar o seu chá fracionado, tá? Você vai dividir um pouquinho em uma hora, na segunda hora, na terceira hora. Até completar as 4 horas. Aí você já vai ver o tremendo resultado. O resultado excepcional que você teve. Mas continue, não pare. Vamos tomar o dia todo. Fracione um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. E para potencializar ainda mais a queima de gordura, a desintoxicação. Eu vou deixar um treino HIIT para vocês. Para estar fazendo no dia, tá bom? Porque às vezes o compromisso é no dia seguinte, não é no mesmo dia. Então você ainda vai potencializar com esse treino, tá? Dá uma olhadinha nesse treino. Vê o que você acha. Desafeio 21 dias. Quarto dia de treino. Primeiro exercício, agachamento isométrico. 5 minutos. Se precisar descansar, descanse por 10 segundos e volte à posição. Segundo exercício, afundo. Segurando 3 curtinho embaixo. 50 repetições, cada perna. Panturrilha. 50 repetições. Retrocesso. 50 repetições cada perna. Se precisar descansar, 10 segundos de descanso e volte à posição. Prancha. Sobe e desce. 50 repetições. Finalizou o treino de hoje? Deixe aqui nos comentários. Hashtag tá pago. Esse treino, ele se chama HIIT. É pra queima de gordura corporal. Então com o chá e o HIIT, meu, você vai ter resultados incríveis. Tá bom? Lembre-se, à noite eu vou aconselhar você a não jantar. Vamos fazer um intermitente aí, porque eu sou dessas. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. Então além do chá, eu vou deixar o HIIT e vou deixar o jejum intermitente pra vocês. Então quando chegar a noite, não vai comer nada. Tá bom? Não, nada a ver, irmão. Vai ficar só nesse chazinho e na água. Esse vai ser o intermitente. Aí no dia seguinte você pode comer alguma coisa. Eu estou muito feliz em poder passar essa receitinha pra vocês. Dividir essa experiência com vocês. Eu acho que muitas mulheres têm dificuldade no emagrecimento. Então quando a gente encontra receitinhas como essa, treinos que auxiliam no emagrecimento, a gente tem que compartilhar. E aqui no meu canal eu faço isso. Sempre estou postando dicas de treino, de alimentação, de dieta, de reeducação alimentar, jejum intermitente. Então se você ainda não é inscrita no meu canal, já se inscreve. Vai lá, se inscreve rapidinho aí. Aqui do lado está escrito inscreva-se. Clica aqui do lado. Clicou? Agora vai aparecer ali uma frasezinha. Se você quer receber todas as notificações, clica em todas. Isso aí, clicou? Então agora diariamente você vai receber dicas de saúde, de treino. Você vai receber vídeos todos os dias com foco no emagrecimento. Tá bom? No Instagram também eu posto bastante dicas. Então agora eu quero que vocês façam essa receitinha do chá que seca a barriga em 4 horas. Vocês vão fazer o HIIT e o jejum intermitente, tudo no mesmo dia. E depois vem aqui nos comentários e me conta o que você achou. Gratidão por vocês terem assistido o meu vídeo até aqui. Beijos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.